Olá meus youtubers como é que fala a pessoa que fica acompanhando o YouTube inscrito que fofura mais um vídeo para o nosso canal hoje eu tenho um convidado mais que especial eu sou fã dele ele é fofo eu assisto ele no YouTube meu filho assistir no YouTube ele é um querido estou falando de CELBETE minha gente vamos para o CELBETE nossa tira uma cabeçada não começamos assim começamos de cabeça é assim que eu começo vamos entrar de cabeça nessa coisa da energia da entrevista mas esse seu cabelo tá tão pomposo que deu até uma amortecida é o plano né eu quero começar nossa entrevista com uma pergunta que está fazendo caraminholas para minha cabeça quantos filhos eu tenho CELBETE o que é que eu falo para meu filho quando ele diz mãe deixa eu ver CELBETE no YouTube só que ele quer ver toda hora qual é a resposta que eu dou esse menino é primeiro você deixa ele de castigo por uma semana ai não é possível quanto são 7 anos 7 e meio acho que ele quer ter o canal no YouTube aí é um problema assim depende de como você se leva a ver tem pais que são muito conservadores né porque eu costumo falar palavrão às vezes eu faço umas piadas um pouquinho mais pesadas e tem pais que são conservadores e tem pais que deixam eu por exemplo se eu fosse um pai eu deixarei meu filho ver meus vídeos que ele vê os seus vídeos através dos primos que vêm também só que os primos são um pouco mais velhos e 6 e aí fica aquela onda ali e ele que é o caçula da galera ele já quer de fora ele já quer ser grande então ele ele curte CELBETE eu acho genial eu digo ele meu filho é o seguinte x minutos por dia de manhã x minutos à noite e que ele topa aquele meu parça como é você que eu conheço que é um menino bom tô ficando vermelho para tô ficando vergonhado tô ficando vermelho porque tá quente mesmo mas tô ficando envergonhado você tem uma desenvoltura maravilhosa no YouTube fico agradecido que você acha isso você aprendeu com quem isso eu era um molequinho comecei com 14 anos 6 anos tem só que aconteceu isso uma vida uma vida uma um século então eu comecei quando eu era bem criança não fazia ideia não tinha pretensão nenhuma eu comecei porque eu tinha tempo livre e eu gostava muito de videogame gostava muito de ver vídeos na internet gostava muito de editar eu comecei porque eu queria aprender a editar foi indo e você aprendeu a editar através de vídeos na internet tutorial de internet baixo programa aprende como faz fica testando que funciona legal que não funciona não faz televisão não via eu assisti quando era bem criança assim até uns 12 anos mas quando comecei a ter internet em casa porque eu morava num sítio né eu mudei pra cidade de novo aí comecei a ter internet em casa larguei a televisão e como é que se morava no sítio no tia internet você tinha esse interesse absoluto pela comunicação eu na real nunca tive esse interesse por comunicação eu comecei a ter interesse depois comecei a fazer vídeos a partir disso acho que eu até como talvez uma parte de mim até começou a fazer vídeos justamente porque eu não comunicava direito você era um menino fechadinho calado eu sempre fui um cara muito fechado muito tímido e seus pais não se preocupavam de ver você ali voltado pra internet já pensando ter o canal do youtube já pensando em editar em se comunicar através disso minha mãe ela fez psicologia na faculdade e ela sempre se preocupou muito de você tão fechada assim eu já fui eu fiz muito psicólogo que você fez uma fez do seu trabalho uma terapia praticamente porque eu passei minha infância inteira em um psicólogo porque eu não sabia fazer amigos direito que eu era isolado e e o meu canal do youtube me ajudou tipo absurda hoje eu ainda sou muito fechado com quantas pessoas que assim que eu me dou mais bem logo de cara tipo você e aí a gente se deu bem a gente ficou amigo no primeiro encontro eu faço piada eu vou fazer uma brincadeira sarcástico as pessoas entendem acho que uma das maiores uma das maiores tudo tem doçura toda até o seu sarcasmo tem uma doçura acho que é uma coisa agressiva acho que a maior maneira que eu consegui superar a minha timidez foi sendo sarcástico porque aí é uma defesa a defesa que geralmente tem com certeza porque eu consigo fazer falar coisas absurdas pessoas sabem que eu tô brincando conseguem me levar um pouco pro outro lado sabe se você pensar direitinho você você está só ali no seu ambiente você se comunica com muita gente mas você está só você tem o seu tempo você faz a sua edição você tem a sua respiração que você adquiriu e isso vai e depois quando você se assiste você até gosta do cérebro de que você com certeza o youtube lhe ajudou a fazer essa transição da adolescência porque você já tem 20 anos você está entrando nessa vida adulta você tem já a responsabilidade de adulto apesar de muito jovem é não só de comparecer a lugares comparecer a compromissos e já ganhar o seu próprio dinheiro já ter a sua independência mais um compromisso uma responsabilidade com as pessoas que te assistem mas você fala um palavrão aqui o outro hoje você raciocina sobre o que porque conteúdo você vai levar para as pessoas com certeza que está transformando você começava com games e agora eu percebo que você está abrindo mais o leque quero saber como isso ajuda a você passar que é uma fase de verdade na sua pobreza deixando a barba crescer aqui olha só muita barba manda tira tira eu tenho a minha puberdade chegou 12 anos atrasado eu não tenho dúvida que todo esse negócio de internet assim mudou minha vida completamente mudou minha cabeça eu tinha super exposição desde criança sabe acho que é impossível você passar por isso sem mudar sua cabeça mas hoje em dia o meu maior objetivo é sempre trazer uma parada que eu gosto muito no meu canal é sempre tentar superar o último vídeo sabe sempre tentar trazer algo muito bom e continuar a verdade naturalmente vai passar para quem está assistindo eu gostava muito de jogar uma coisa chamada rpg de mesa quando era criança com meus irmãos que você é é basicamente você interpreta um personagem com os amigos numa mesa assim jogando os dados e tal e são histórias de dragões cavaleiros e tal e saco demais isso então é muito jovem a galera mano do brinquedo rpg 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 no meu grupo de amigas é uma bazuca é um lance que bota você na sua postura original a gente vai envergando o tempo vai passar a gente vai envergando então faz rpg olha a tradução do rpg da criatura como é passagem quando vão brincar aqui você você tá pera é que eu sou o dragão né os papéis tem o cara que é o que o mundo inteiro que o mestre aí eu sou sou ele narra tudo e aí eu tenho jogadores eles interpretam que eles interpretam dentro dentro do mundo esse cara então por exemplo se eu fosse o mestre eu diria que você está em um castelo sombrio você ouve gritos ecoando pelos corredores que é uma porta no fundo do corredor onde você está aí você pode se levantar e fazer coisas aí você pode fazer o que você quiser você decide eu quero ir até a porta e abrir um videogame da imaginação acho que eu e com certeza é uma coisa que eu mais amo no mundo acho que toda criança devia jogar e até adulto acho que todo mundo devia jogar que é extremamente divertido é meio uma mímica moderna isso isso eu acho também genial porque você interage você se reúne e estimula a criatividade e também essa coisa que você falou de botar pra fora um pouco os bichos assim não ficar uma criança tão ensimesmada tão isolada exatamente e as gatinhos estou namorando dois anos quase ele já fechou a conta como ela chama? Flávia um beijo, está apaixonado por Flávia? com certeza conheceu ela nesse universo? ela é youtuber também? ela é agora mas quando eu conheci ela não era você que deu a força para ela ser? não, ela já fazia umas paradinhas assim mas e qual a onda dela? qual a vertical dela? ah youtuber mesmo eu sou youtuber qual a vertical dela conta pra gente ela gosta de joguinho também ela gosta de cantar então eu quero que você me diga ai meu amor como é que passa da fase 453 do poda pop que tá puxado 453? tem a bomba que você perde todos aqueles negócios da lanterna e tal mas agora tem um amontoado vira espinho depois não vira amontoado vira espinho assim não dá pra mim eu tenho semanas nessa fase revolta revolta eu não compro vida porque eu sou mulher direita eu sou feinha mas sou limpinha não compro vida sou arrasada a manipulação dos jogos de celulares eles querem te viciar cuidado o que você acha que de positivo e de negativo dessa sua história você ficou um cara famoso você tá ganhando seu dinheiro você tem 20 anos eu presumo que você já ganha o dinheiro porque com 20 anos você não vai ganhar com certeza eu consigo me sustentar sim com certeza você já é independente acho que o maior de tudo é independência adoro morar sozinho mas com certeza acho que a super exposição é ruim quando você é um jovem priva você é ou então tira a noção das coisas sabe tira a noção do que é do valor das coisas sabe eu gosto de ter a segurança financeira mas quando a sua opinião principalmente interfere em tantas pessoas dá muito medo de você falar uma besteira claro e às vezes ou incentivar de uma maneira errada ou se falar uma coisa e se arrepender depois eu acho que é o grande drama da pessoa pública com certeza a pessoa que é reconhecida tem um público que é muito mais exigente que vai lá reclama mas eu acho que o mundo tá ficando mais tá se moldando a uma nova ordem mundial tem uma tatuagem do iluminati caso vocês não saibam eu faço parte iluminati o meu personagem também mentira eu nunca ouvi falar é iluminati não é mentira é iluminati como assim você não sabe o que é o iluminati é a nova ordem mundial é os artistas manipulando o mundo é amigo do minho não pelo amor de Deus eu só gosto de minho eu tenho a tatuagem do meu vídeo game preferido são essas 5 aqui eu tenho uma tatuagem que é eu amo o minho que eu acho que eu falo igual ao minho você gosta de minho assim eu deixo esse é o seu gosto se ele disser que eu amo mesmo eu amo Snoop você não sabe nem o que é não sei o cachorrinho você sabe a versão você sabe agora como se eu sei agora eu amo Snoop eu amo Smurfs só que eu vi as versões originais você não viu como não? Claro que eu vi você tá vendo as versões novas eu não vi na real eu vi quando era criança eu vi a versão clássica hoje eu não vejo mais obviamente acho que nem passa mais você sabe que é Charlie Brown eu sei os adultos ah não você acha que eu não sei? você sempre foi um cara dos games mas a coisa ficou num tamanho tão grande que você sentiu a necessidade também particular de diversificar pra você crescer eu acho que nem foi tanto isso eu acho que assim eu comecei porque eu gostava de videogame e eu nem tentava ser engraçado porque eu nunca fui um cara engraçado mas que agora você tá indo pra uma vertente é eu nunca fui o cara engraçado da escola sabe? as vezes eu fazia uma piadinha ou outra porque a galera ria mas eu nunca fui o cara do fundão o zoeiro que a pessoa odiava sabe? você nunca foi o cara cirrara o que? cirrara o que que é isso significa? não sabe o que é o cara cirrara? não faço ideia você conta uma piada aí ridícula nossa como é que funciona isso? cirrara ah nossa ela dá aquela risada cirrara nossa risadinha falsa né então mas eu nunca fui o cara engraçado e aí eu comecei a fazer os vídeos pro youtube eu comecei a me soltar mais e as pessoas começaram a achar engraçado algumas reações que eu tava tendo eu comecei a aparecer mais comecei eu começava nem mostrar pro meu rosto só mostrava o jogo comecei a aparecer mais as pessoas começaram a gostar que eu aparecia começaram a achar engraçado e aí eu comecei a tentar fazer umas paradas diferentes as vezes antes de começar o jogo eu fazer uma historinha temática do jogo ave marie ela veio aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa esse é meu unicórnio de estimação o steven só mais duas não temos explicações já só mais duas você agora vai ser humorista no seu canal? vai arrasar? vou então eu dei uma dica pra quem ta começando a ser youtuber você só precisa de uma boa ideia e um celular e o resto é esforço ah garoto obrigado amor obrigado Ivete um beijo assinei o canal de selbert e o da Ivete também e o meu também e aperta o sino e o simples bora